A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Como classificar a força de uma resistência? Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. Na Gracifis Voz do Morro, ela tem idade, 60 anos. Intensa, vermelha, no pulso da batida nota 10. A escola que vem em 2016 para contar a sua história começou há seis décadas para dar espaço àqueles que não tinham vez. Infelizmente aqui na cidade tinha essa divisão. A gente tinha outros clubes aqui no qual os negros não podiam entrar. 60 anos depois, claro, a gente se renova, a gente tem que se remoldar para o carnaval de hoje, porque é uma festa popular. A gente tem que se preparar não só para a nossa comunidade, mas para Rio Claro. Mesmo que a escravidão já tenha terminado há tanto tempo, o preconceito ainda existe. Para retratar a força do povo, a faculdade do samba traz para a Avenida o sexo frágil em sua melhor forma. Eu fui buscar uma linguagem para esse carnaval dentro de uma ideia de que para que essa escola fosse construída e chegasse aonde está, vieram, a base dessa escola, que é uma escola negra, veio uma comunidade afrodescendente. Então, o que eu vou tentar fazer um paralelo é entre essa rainha africana que saiu de lá e gerou a história de um povo que está aqui comemorando 60 anos. E não tem como negar a importância da cultura africana para o povo brasileiro, na dança, na culinária, na música. E, claro, o carnaval. Eu vou tentar fazer uma escola, não uma escola sofrida, mas uma escola guerreira. E mesmo escravizada, sofrida, a comunidade, o povo africano, mas eu vou tentar mostrar essa luta. Então, o momento que eu vou ter os negros ou os escravos vai ser num momento já libertos, felizes, libertos com a lei áurea, buscando alguma coisa. A Gracifes é a gremiação mais antiga e também considerada a mais tradicional. É como se realmente existisse um casamento com a cidade. Nesses 60 anos de fundação, são as bodas de diamantes e o objetivo, é claro, fazer brilhar a avenida. Para isso, a Vermelho e Branco prepara uma surpresa para o fim do desfile. Irá representar e homenagear todas as escolas de samba, terminando o carnaval numa grande festa. Então, eu tenho uma ala que eu vou homenagear a samuca, uma ala que eu vou homenagear a caçamba e uma ala que eu vou homenagear a uva. E finalizando tudo isso, a gente faz uma festa de carnaval. Tem o Rei Momo trazendo essa festa para a gente brincar e cantar parabéns. A gente é a faculdade do samba, né? A gente é a primeira, tem essa tradição. Aqui é o celeiro de grandes sambistas, né? Então, eu acho que esse que é o diferencial. A Gracifes está comemorando um carnaval. Não só os 60 anos dela, comemorando uma festa, comemorando uma força. E eu só espero que todo mundo aplauda e curta esse carnaval de uma forma, assim, que a gente chegue ao primeiro lugar. Um abraço, não só o relation... Não só o onboard Ou sim, senhor Vem voar no rolo Ah, mãe, menininha Publião diamantes A minha rainha Obrigado.